Toma um choque! Aêêêêê! Quer continuar! Não tem que ouvir! Não tem que ouvir como ele fala! Quer continuar muito bem, Li! Muito bem, Li! Você tá indo muito bem. Eu não sei o que tá acontecendo com essa cadeira. Cara, sou eu! Ô, Luana, sai do celular! Pega o celular da Luana! Ela não sai do celular. Vai, vai! Sai do celular, Luana! Amiga, tá chata! Ai, agora ela vai ficar brava comigo! Tá bom, vou sentar então, mãe! Eu sento, mas você para do celular! Não tô de mão, Luana! Você que não! Vai lá! Vai lá fazer massagem da Luana! Faz massagem da Luana! Vai, ó! Relaxa! Massagem TPM! Sabe o que é bom pra TPM? O assagem! Faz uma massagem na cabeça dela que vai bagunçando o cabelo dela, que ela vai ficar irritada! Calma, Luana! Tá tudo bem, tá bom? TPM vai passar! Eu tô te achando muito tensa, muito triste! Tô achando você muito tensa! Muito triste! TPM não! Vai saindo de montão! Brava! Olha a musiquinha, vai! Tá muito brava! Os caras ali atrás estão falando dela! Não vai ficar legal, não! Não quero entrar nessa vibração! Ô, gente! Não vai entrar na sua vibração, não! Ô, Luana, é sério! Sai do celular! Ô, Luana, é sério! Sai do celular! Sai do celular! Amiga, se você ficar normal, eu volto! Você não é você! Eu não tô achando graça ali! Eu que não tô achando graça de você no celular! Eu também não tô achando graça de você no celular! Mas eu tô falando com elas porque você não... Mas você tá falando o quê? Você tá falando mal de mim? Mas tá falando o quê? Mal de mim? Exatamente! Isso que você tá fazendo, amiga! Isso o quê? Isso o quê? Não! Só responde com perguntas! Você tá falando mal de mim pras minhas amigas? Tá falando mal de mim pras minhas amigas? Não tô falando mal de você pras suas amigas! E o quê que você pensa? Eu tô falando tentando te ajudar! Ajudar como? Ajudar por quê? Você acha que eu tô precisando de ajuda? Acho! Nesse momento eu acho, amiga! Ajuda pra quê? Pra você, tipo, se centrar! Ai, eu não tô centrada! Cadê o centro? Onde que é o centro? Fala onde é o centro! Você não fala onde é o centro! Boa ali! Você tá achando que eu tô precisando de ajuda! Boa ali! Boa ali! Você tá mandando muito bem! Você tá achando que eu preciso de um GPS? Pra achar o centro? Que ajuda que eu preciso? Eu acho que você quer me ajudar? Você conversa comigo! Você quer me ajudar? Você conversa comigo! Você me escuta! Não fica no celular! Presta atenção em mim! Deixa o celular aí! Presta atenção em mim! Senta agora! Fala! Você já é minha amiga! Não fica no celular! Conversando com as outras meninas! Tá bom! Você quer que eu sente? Eu vou sentar! Tá bom! Eu vou sentar! Mesmo levando choque, eu vou sentar pela nossa amizade! Mesmo levando choque! Mas eu vou sentar, tá? E você pode me levar a sério no que eu queria conversar com você hoje? É! E outra coisa! Ela responde! A dela é isso! Eu queria conversar com vocês! Você pode levar a sério que eu ia falar? É! 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 Começa um papo sério com ela! Falando que você tá trabalhando muito! Que você acaba se sentindo sozinha! Que você não tem tempo pra namorar! Que você não tem tempo que você tá cansada! Que você precisa de ajuda! Dormindo pouco! Começa um papo sério com ela! Se fazendo de vítima! Ó, agora sério! Eu avisei, né? Falei pra vocês que eu ia pegar esse trabalho novo! E tu ia ser muito puxado! Só que eu não tinha noção do quanto ia ser puxado! Agora, Aline, é a prova da imitação! Eu vou te falando que você vai imitando! Porque... Enfia aí no meio do papo! Tem que ser uma folguista, sabe? Pra poder tirar! Esses barulhos! Tipo, segunda e terça eu dou folga pra você! E pega uma babá 24 horas pra dormir, entendeu? Barulho de sirene de polícia! No meio do papo aí! Sirene de polícia! Eu preciso dormir! Eu preciso dormir! É sério! Eu tô ficando... Por que fica assim no meu ouvido? Eu fico ouvindo assim, ó! O tempo todo! Uuuu! 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 Tipo, um sirene de polícia, assim, ó! Com a minha cabeça! Muito bem! Muito bem! E quando eu vou dormir... E aí, quando eu vou dormir... Eu fico escutando... Às vezes eu acordo assim, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Um barulho de trovão! Trovão! Meio... Parece um... Parece trovão, assim, sabe? Os barulhos, assim? Dá um susto nela! Uhuh! Eu tô lá, dormindo e tal... Você tá com a Antonella? Acordo assim, tipo... Aí eu olho do lado, tipo, cadê a Antonella? Aí eu olho e a Antonella tá, tipo... Eu olho, você tá indo muito bem! Você tá indo muito bem! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.